Olá a todos meus queridos, minhas queridas, eu vou fazer a apresentação de um dos decks que eu estou a utilizar na tiragem de espelho porque já me perguntaram qual eram os decks que eu estava a utilizar e eu como estou a tentar colocar alguns dos meus decks para que vocês possam ver e até mesmo escolherem, porque uma coisa é a gente ter uma noção de um deck outra coisa é a gente ver lâmina por lâmina e conseguir ter uma perceção de realmente se enquadra connosco, com a nossa energia, o deck ou não porque há decks que a gente até acha muito bonitos, a primeira lâmina ao ver nos vídeos de Tarot e que não enquadram connosco já me aconteceu isso e pelo menos tenho alguns que não enquadram com a minha energia eu vi, não vi o deck todo, daí eu mostrar lâmina por lâmina e fiquei com uma perceção diferente e depois quando comprei fiquei um pouco desiludida não é desiludida, não enquadra comigo eu vou-vos mostrar o oráculo que eu estou a utilizar este oráculo chama-se Cura-te a ti mesmo é em inglês ele não tem livro de instrução mas tem um código que vocês podem baixar de forma digital o librinho, as instruções mas é em inglês porque este deck não é um deck original é uma cópia do deck original ele é um tamanho mais reduzido mas também é muito mais barato muito mais em conta vocês podem procurar o nome na Amazon e às vezes aparecem as cópias também não só os originais mas as cópias e vocês procuram até encontrar este chama-se o tamanho de bolso chama-se o pocket é o tamanho de bolso são mais pequenininhos as caixas são mais frágeis não têm os livros os livros são digitais o que faz com que o deck em si fique muito mais barato e eu digo isto muitas das vezes não é importante o deck ser original XPTO não o importante é a tua conexão com o deck e com a espiritualidade tudo o resto passa desapercebido a espiritualidade fala contigo tanto num original como numa cópia isto é a minha opinião e eu falo por experiência própria porque a maioria dos meus decks são cópias são os pockets que eu não é muito difícil a comprar originais porque os originais são muito caros são muito caros e eu faço disto um trabalho de de soloria como é? solidia ah não sei dizer solidário um trabalho solidário e daí eu não disponível não ter disponível fortunas de dinheiro porque às vezes são preciso de fortunas de dinheiro para comprar um deck a capa do deck é assim esta é a capa do deck eu vou-vos mostrando lâmina por lâmina e ele tem acho que são 40 deixa-me ver 36 lâminas 36 cartas eu vou deixar aqui para vocês verem vocês têm o a fênix o erguer da fênix ou o renascer da fênix as cartas são boinhas ao preço que é acreditem é um preço ótimo e as cartas são boas vocês têm a casa a autossabotagem eu vou tentar por aqui um pouco de lado para eu poder ver como é que eu estou a colocar as lâminas eu acho que conseguem ver bem eu vou mostrando uma por uma este deck é um deck que vocês podem utilizar para cura pessoal para saber o que é que vocês precisam de curar o que é que vocês precisam de libertar aonde é que está o vosso maior bloqueio por exemplo aqui tem a família e a tribo aqui é o vazio da alma o buraco na alma é o vazio da alma a alquimia a paciência este deck é lindíssimo eu gosto muito deste deck mas como eu digo os decks é algo muito pessoal muito pessoal e volto a repetir é em inglês quem não souber inglês vai ter um bocado de dificuldade para saber os significados pelo menos das lâminas mas eu acho que a maioria de nós sabemos um pouco de inglês os ciclos os ciclos a carta da tristeza eu acho que mesmo que vocês às vezes tenham dificuldades em entender aqui o texto pela expressão pela imagem eu acho que vocês conseguem chegar facilmente à mensagem porque a carta não fala só pelo título tudo as cores a forma como se apresentam se está só se está acompanhada aqui até fala tipo quase do antigo estão a ver aqui as teias de aranha o cortinado estragado tudo fala os decks tudo fala não é só o texto tudo fala a criança interior estão a ver a cara dela de inocente de infantil de inocência também fala esta carta é o ter fé acho que qualquer pessoa entende o que está aqui procurando esta carta é o prestar atenção aos sinais esta carta tem muito a ver com uma consciência de vitimização e se vocês repararem a consciência é o que é é isto que está cá em cima a negatividade o orgulho o orgulho esta carta para mim é do orgulho é qualquer coisa quantas vezes a gente esconde o nosso verdadeiro eu por trás do orgulho os nossos verdadeiros sentimentos por trás do orgulho e depois ficamos em sofrimento em sacrifício em dor por orgulho por mostrar algo que não é real diz o que tu pensas ou diz realmente a verdade esta carta é uma carta de comunicação verdadeira dizer realmente o que se pensa o que se sente a carta dos sonhos a carta da aventura wild é uma aventura quase que como louco de risco a carta do amor próprio não consegue ok não estava a focar a carta da beleza que às vezes pode ser enganadora a carta da beleza e aqui é a única carta que vos faz uma pergunta se vocês repararem ela tem aqui o sinal de interrogação é a única carta no deck que faz uma pergunta direta a nós ou a quem vocês possam estar a fazer a leitura o quanto vocês estão dispostos a aprender ou o quanto vocês se adaptam aos ensinos da vida ou das situações meus queridos e minhas queridas este é um dos decks eu vou tentar fazer mais um ou dois vídeos dos outros decks que eu utilizei nesta mensagem espero que vocês gostem vocês encontram os vídeos na lista de reprodução do canal o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada e aí